Maravilha, por favor Conternou-me, olha-se os outros A bênção final São 25 e 58 aí Faltam dois minutinhos para a gente, uma hora Filhos amados, nós, cristãos católicos Nós somos esses Que damos a nossa oferta para a festa E compramos a nossa oferta, que foi dada O cristão católico é assim Nós doamos o nosso frango E nós compramos o frango que nós doamos Então é uma missão nossa É tão bonito uma igreja Fazer isso Os fiéis olhando para a necessidade da sua igreja Então como foi falado aqui Estão vendendo o frango ali no botão do bicho E no botão do bicho E também lá no lincão E estão arrecadando Você que quer oferecer para eu botar um frango para a festa Já dou um frango e compro um para comer em família no domingo Às dez e meia Vocês poderão já pegar para mim na sala de vocês No dia doce Depois da manhã já Para a festa de Nossa Senhora da Piedade Então eu já falei Eu tenho que ter um Em vez de passar gel Eu tenho que passar perola Porque eu tenho que garantir Não tem vergonha Por que tem vergonha? É a obrigação nossa Se eu não pedir Quem vai pedir? Se o Monsenhor não pede Quem vai pedir? Se ele não pede Quem vai pedir? Não tem que pedir Então eu peço mesmo Sem vergonha nenhuma E de obedecer uma hora Se o Senhor esteja conosco E o Senhor está no peito de nós Vou dar a bênção de Nossa Senhora Hoje a todos nós O Deus te contará Que ele é o Filho da Virgem Maria E salvar a todos Que você enriqueça com sua bênção Amém Seja-nos dado Seguir sempre e por toda a parte A proteção da Virgem Por que recebesse Com o amor da vida Amém E nós que nos reunísseis hoje Para celebrar essa soberanidade Possais colher a alegria espiritual E o bem eterno Amém Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E de paz Que o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Cumprindo o protocolo da saúde Não esqueçam que no rincão Contra as lavadinhas que vem lá Participar da festa De Nossa Senhora da Viedade E doar os trancos E comprar os mesmos trancos Deus abençoe a todos E até domingos que Deus quiser Amém Obrigado Cantando, filhos da Márcia Provinho e Espírito Santo Provinho e Cumprindo-se uma e uma Amém 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 Vem sempre o amor de Jesus Se sua fé me falecer É sempre pra te aprender Eu vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa na frente Deus é na cabeça da serpente Então sede junto a Jesus Deus para que ela seja minha luz Maria passa na frente Deus é na cabeça da serpente